Amém 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 eu quero dar o que vocês vêm eu quero dar o meu dano eu quero dar o que vocês doem é essa é essa eu quero dar o que vocês doem eu quero dar o que vocês doem O que você acha que é isso? Amém. 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 Um abraço, um abraço, campan things, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço. Amém. 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 Amém.